O chamamento, o chamado, tá? Atenção meus amigos estudantes, né? Você que... aos estudantes, as aulas aqui na TV Tambaú já começaram. Eu tô falando, sabe de quê? Do Partiu Enem 2021. É o nosso programa especial pra ajudar você naquela questão, preparando você pra o exame nacional deste ano. Confere só o recado dela. Ela, Ingrid Feijó, confere só. Oi, Henrique! Todo mundo aí do povo na TV. Gente, vocês estão aí se preparando pro Enem, então eu tenho um convite imperdível. Domingo, 10h30 da manhã, você não pode perder de jeito nenhum, porque eu, Ingrid Feijó, e um time incrível de professores, a gente vai te dar muitas dicas, muitas dicas, pras dois dias de provas do Enem. Neste domingo, a gente vai falar sobre matemática. Gente, tudo é matemática, eu posso provar. Elin, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que tudo ao seu redor é matemática? Tudo. Esse blazer que você usa é matemática? Duvida? Eu te provo domingo, 10h30 da manhã. Tô esperando vocês, com um time incrível. Muitas dicas. É, o blazer que eu tô usando é matemática, né? O tamanho, os centímetros... é, é, os centímetros. Ó, já anota aí, já anota aí no seu estudo. Preste atenção, você, meu amigo, que tá vendo aqui agora, domingo, 10h30 da manhã. Tem aula, sua aula é aqui na TV Tambaú, domingo, 10h30 da manhã. Tem, partiu, Enem 2021. É domingo, 10h30 da manhã. Ah, eu agora encarpefei, viu? É, matemática.